Oi, pessoal! Nós estamos aqui começando um novo programa, que é o Abrindo os Olhos. O Abrindo os Olhos eu vou falar sobre pintura e arquitetura do século XX. Então, não vou falar sobre música. Ou talvez fale alguma coisa sobre música, se necessário. Porque, muitas vezes, eu expliquei para vocês, as artes caminham juntas. Então, as estéticas são muito semelhantes, são parecidas e uma acaba influenciando a outra. Então, nós vamos intercalar os programas. Um programa do Abrindo os Olhos será direcionado à pintura, outro à arquitetura e assim por diante. Sempre vamos revezar. A não ser alguma exceção que a gente veja que é necessário as duas juntas ou uma sequência delas. Mas, a minha intenção é justamente intercalar os assuntos para que a gente consiga ver, não tenha uma carga muito grande de informação, de coisas um pouco diferentes, e que a gente possa tentar até fazer um link entre elas, mesmo em programas diferentes. Vamos ver esse formato. Vocês é que me dizem se esse formato está legal ou não. Então, pensei em fazer sobre isso, fazer dessa maneira, eu creio. Bom, e também até mesmo a maneira de eu mostrar para vocês as obras aqui atrás. A gente vai assistir, vai ver, aliás, muitas pinturas e fotos de obras arquitetônicas das mais importantes do século XX. Bom, então, vamos lá. Para a gente falar da pintura, hoje vai ser o dia da pintura do século XX. Para a gente falar da pintura moderna, a gente precisa voltar um pouco atrás e ver a transição. Como é que foi? Como é que foi essa transição do século XIX para o século XX em relação à pintura? E porque só assim a gente vai entender essas tendências todas que surgiram no século XX. Exatamente como eu mostrei para vocês em relação à música moderna e de vanguarda. Bom, para falar sobre a pintura moderna, a gente tem que falar dos impressionistas. Porque eles foram a chave que abriu as portas do modernismo na pintura. Mas para falar dos impressionistas, a gente precisa voltar um pouquinho para trás também e ver a origem deles. Porque isso está tudo linkado num ponto determinado, que é como a gente vê os objetos. Muito bom. Nós vamos começar a nossa história, digamos assim, em 1822, quando um francês, um litógrafo francês, Joseph Nipsey, ele conseguiu, depois de muitas tentativas, registrar uma imagem fotografada sobre uma placa metálica. Apesar dessa imagem, nas primeiras tentativas ela desaparecia muito rápido, com o passar do tempo, ele foi conseguindo fixar essa imagem. Vejam, por exemplo, essa daí que eu vou mostrar agora para vocês. Estão vendo aí uma imagem, uma das primeiras imagens fotografadas, feitas pelo Joseph Nipsey. Esse caso de fixar uma imagem, esses homens pesquisadores e inventores, como o Nipsey, que era um litógrafo, faziam várias tentativas e viam que era necessário alguns elementos químicos que conseguissem fixar a imagem sem que ela desaparecesse. Bom, foi mais ou menos uns 30 anos depois, quer dizer, na década de 50, 1850 e poucos, quando o inglês, o britânico Scott Hatcher, desenvolveu um processo de emulsão, que é chamado de colódio úmido. E aí ele finalmente mostrou que era possível fixar uma imagem sem que ela desaparecesse, graças a esse produto químico. O interessante é que o Scott Hatcher era um escultor e também um retratista. E, ao mesmo tempo, o Gustave Legret, que era um pintor, alguns anos depois, acabou desenvolvendo um sistema que usava o cloreto de ouro nessa emulsão. E aí ele conseguiu uma qualidade de imagem muito melhor, que é o que nós estamos vendo enquanto eu falo aqui, como as primeiras fotografias do Gustave Legret. Aí vocês podem perguntar, tá bom, mas e daí? O que a fotografia tem a ver com a pintura ou com os impressionistas? Bom, ela foi fundamental, na verdade, para os impressionistas, porque, através dela, os impressionistas passaram a ter a possibilidade de estudar mais profundamente as formas da natureza. Os objetos, a influência da luz sobre os objetos, e eles começaram a perceber uma série, ou comprovaram uma série de teorias em relação não só à maneira como a gente vê os objetos, mas até mesmo em pensamentos que iriam mudar completamente as técnicas de pintura. Antes de a gente falar basicamente ou diretamente dos impressionistas, a gente precisa ver alguns pintores que começaram a influenciar essas ideias. Vamos ver aqui, vocês estão vendo agora, uma pintura muito famosa do Eugène Delacroix, que se chama Fantasia Árabe. Eu vou colocar alguns detalhes aqui, para vocês perceberem, que, ao contrário das pinturas feitas até então, as figuras não são delineadas com uma linha escura em torno, que era muito comum. Quer dizer, o pintor delineava a pintura com o preto e depois colocava as cores. E o sombreado era feito sempre com uma cor misturada com a cor preta. Isso era uma técnica comum da pintura até então. Isso a gente pode observar muito bem, por exemplo, nas pinturas do Caravaggio, do pintor barroco. Agora, nessa pintura do Delacroix, chamada Fantasia Árabe, a gente vê que não existem esses contornos, e os sombreados são feitos com a própria cor. Quer dizer, a cor mais escura. No caso do rosto do árabe ou do cavalo, é um marrom em tons diferentes. Isso já foi uma grande ousadia para a época. Agora, um outro aspecto que a gente pode perceber na pintura do Delacroix é que, com essa pintura, a gente pode observar também a preocupação de uma representação mais realista. Vocês veem que está acontecendo ali uma corrida com os cavalos, os guerreiros árabes, e uma outra pessoa sentada, observando, de uma maneira até displicente. Não parece que ele pousou para essa pintura. Isso também foi um grande rompimento com a arte acadêmica. Agora, vamos ver um outro exemplo aqui, que também é muito importante e que foi influenciado demais os impressionistas, que é o quadro do Gustave Courbet, chamado Bonjour, Monsieur Courbet. Essa obra é considerada como a iniciadora do movimento realista na pintura. Como nome? Eu já disse que o objetivo é retratar a realidade. Então, aqui, não mais as cenas espetaculares que tanto a gente vê, via nas pinturas românticas e até mesmo nas pinturas de guerra, de grandes navios, não. Nós vemos aqui uma situação bastante comum. Três pessoas se encontrando no campo. E só isso. Apenas o cotidiano delas. Principalmente a relação, essa ideia de retratar camponeses e não nobres. Isso também era uma das características da pintura realista desse período, do que eu estou falando de meados do século XIX. Essa pintura, vocês veem, o próprio Courbet se coloca junto com um cão e na cena essas outras duas pessoas cumprimentam o pintor. Nenhuma cena dramática, nenhuma cena heróica, apenas isso. Então, essas questões, elas são importantes quando a gente pensa em relação aos impressionistas. Porque retratar o cotidiano das pessoas e mesmo a natureza em determinado momento passou a ser uma característica grande da pintura impressionista. Então, nós temos aí dois pontos. A fotografia que mostrou tecnicamente como a luz incide sobre os objetos de maneira real e que nós não temos esse contorno do preto em nós e sim a quantidade de incidência de luz que vai delinear do ponto de vista da nossa observação e através das sombras. Então, os pintores e expressionistas, os primeiros pintores e expressionistas, começaram a utilizar não só a técnica das ideias do Delacroix em relação a delinear os objetos, mas também de ver como a luz incide sobre objetos, tanto pessoas como a natureza. E o primeiro, a pintora, a gente pode colocar como o primeiro dos impressionistas a entrar por essa observação em relação à incidência da luz foi o Manet, que a gente está vendo aqui atrás e vamos ver com melhor detalhe algumas obras do Manet. Bom, essas obras, é evidente que não foram muito bem recebidas na época. Essas primeiras obras do Manet e outros pintores desse período que estavam acompanhando essas ideias, é lógico que não foram bem vistas porque eram rompimentos estéticos e que as pessoas não estavam acostumadas. Por quê? Porque vocês podem imaginar, como seria então essa técnica impressionista que... Por que que chocou tanto as pessoas? Primeiro ponto, esse realismo de retratar o momento. Influência não só de Delacroix, mas da fotografia, porque a fotografia relata um determinado momento e que as pessoas não estão posando para a fotografia. É esse momento. A própria natureza, um determinado incidência da luz, o sol sobre as águas, é simplesmente aquele momento em que se o pintor quisesse perceber isso, ele ficaria muitas horas ali e de repente o sol já sairia do ponto onde ele estava, a luz iria mudar. Então, o que o pintor faz? Ele iria para casa e voltaria no mesmo horário, se tivesse sol, ou um tempo parecido com o que ele estava pintando. É isso que o pintor, a maioria dos impressionistas faziam. Ou alguns impressionistas chegavam também a utilizar a própria fotografia, para ver aquele momento e aquela incidência de luz. Isso a gente vai ver depois. Mas esses primeiros, como o Manet, eles queriam simplesmente o momento exato em que a luz estava incidindo sobre um objeto, uma pessoa, a natureza, etc. E ele queria aquele momento. Passava uma hora, por exemplo, ele parava de pintar e deixava para o dia seguinte. Esse era um ponto. O outro ponto é, se ele não vai delinear os objetos com o preto e ele vai fazer esse sombreado, a ideia das sombras, da incidência de luz com a própria cor de vários tons diferentes, isso vai também colocar como ele via os objetos, a sua impressão visual em relação aos objetos. Por isso, o termo impressionista. É a impressão que o artista, o pintor, está tendo naquele momento. Então, essa questão de colocar pincelada por pincelada, tom por tom, sem delinear o objeto. E é lógico que isso, muitas vezes, nas próprias pinturas do Manet, em certo período, causava uma certa ideia de distorção visual, em que a maioria das pessoas não gostou muito à primeira vista. Acostumadas com esse tipo de pintura mais conservador, por exemplo, em que você vê claramente todos os objetos, como se fosse uma fotografia, por exemplo. Vamos ver primeiro sobre essas pinturas dos impressionistas e um pouco mais da obra do Manet. Bom, como eu disse, elas não foram bem recebidas pelos acadêmicos. Em 1863, o Manet quis fazer uma exposição oficial e houve uma intervenção na justiça, para vocês terem uma ideia. Ele foi impedido de expor as suas obras. E ele teve que, demorou pelo menos uns 10 anos para que o Manet conseguisse expor obras não só dele, mas de outros pintores que seguiam essa nova tendência e que foi chamado da exposição dos recusados, a exposição de refusie, que incluía obras do Manet, do Cézanne, do Pissarro, do Winsler, por exemplo. O que mais escandalizou os acadêmicos foi como eles utilizaram as cores. Os impressionistas, então, foram os primeiros a perceberem que observávamos. A natureza, como eu disse, nós não distinguimos objetos isoladamente. Cada um com a sua cor própria, focado, mas sim uma mistura combinada de cores e que são retidas em nossa mente. Foi só a partir de 1874, 75, que o movimento impressionista passou a ter exposições oficiais. Nesse caso, a relação do público já era bem diferente, já começou a ter uma admiração muito grande e alguns anos depois, até os anos 80, começo dos anos 80, eles passaram a ter essas exposições oficiais e com bastante sucesso. Nessa exposição de 1874 dos Recusados, incluíam também algumas obras do Claude Monet, como esta, Outono e Argentil. Vocês veem como o Monet, por exemplo, eu vou aproximar mais para vocês verem como esse exemplo das pinceladas em relação às folhas do Outono, aqui de Outono. Essa, vamos utilizar até o termo obsessão por parte dos pintores impressionistas sobre a incidência de luz, eu acho que tem o seu ponto culminante com as obras do Georges Serrat, que no final, no início dos anos 80, 1880, já tinha um estilo muito particular de pintura. Essa que vocês estão vendo aqui atrás, vamos ver com mais detalhes. como deu para ver, dá para ver claramente essa incidência nessa pintura, onde tem um jardim com muitas pessoas e, primeiramente, os rostos não são retratados de maneira realista. Agora, se a gente vê mais de perto, eles não foram feitos com pinceladas e, sim, com pequenos pontos que são sobrepostos cor a cor. Muito curioso isso que o Serrat ele trabalhava em seu ateliê com uma mesa, com uma mesa imensa, com, digamos, cinco, seis metros de comprimento com vários pequenos recipientes de tinta com vários tons da mesma cor, digamos assim, um degradê de cores. E ele, dentro do estúdio, pinturas como essa que a gente está vendo agora, vamos rever com mais detalhes, ele fazia dentro de um estúdio e não mais ao ar livre. É como se ele tirasse um retrato e pronto, a partir do retrato fotográfico, ele realizasse a sua pintura. E com pequenos pontos, essa técnica depois passou a se chamar pontilhismo. Então, para o José Serrat, a pintura dele passava a ser como uma ciência, na qual cada ponto deve ser calculado minuciosamente. Ele era obsessivo em relação a isso, com esse tom determinado, entende? Do degradê exato, a cor exata em cada ponto. Então, ele pintava, por isso mesmo que ele não pintava o ar livre, como os outros impressionistas, ele tinha a preferência de pintar dentro do estúdio. Então, geralmente, ele fazia uma espécie de esboço e captava nesse esboço os efeitos da luz, ele fazia anotações no esboço e aí sim, em determinado horário, ele sempre ia lá, como os outros impressionistas, só que ele não pintava os quadros nesses momentos. Ele levava para o estúdio esses esboços e aí sim ele faria esses grandes, imensos painéis. e essa pintura impressionista então reinou como a nova moda dos anos 70 e 80 do século XIX. Então, hoje a gente viu sobre os impressionistas e a influência da fotografia e da luz sobre os objetos e essa profunda pesquisa e obsessão dos impressionistas de retratarem aquilo que eles viam em relação à luz e à incidência dos objetos. A semana que vem a gente vai então ver o aspecto da arquitetura nesse período. O que aconteceu com a arquitetura? O que estava acontecendo no exato momento em que os impressionistas estavam aparecendo? E aí sim, depois, no terceiro programa, a gente vai dar o passo à frente e ver o que acontece com esses primeiros impressionistas e quem que eles iam influenciar a partir de então. Que eu estou falando do, por exemplo, do Van Gogh, do Gauguin, que já é um outro estilo de pintura, outras ideias, digamos, estéticas, mas que tem uma influência, sim, dos impressionistas. Mas, então, no programa que vem, a gente vai ver sobre essa transição da arquitetura do século XIX para a arquitetura moderna. e ver basicamente os tipos de materiais que os arquitetos usavam antes e depois. Então, espero que vocês tenham gostado desse primeiro programa. Curtam o canal, compartilhem se você gostou, deem o joinha, sininho para receber novas notificações e semana que vem a gente está aqui de novo para falar sobre pintura e arquitetura moderna no Abrindo os Olhos. Tchau! Tchau!